É o maior! O carro nós conhecemos. Temos a certeza que ele nos trouxe um bom colega. Estou casado, pai de dois filhos. Meu apelido é Caria. De que cidade você é? Aqui no ponto, nós temos um colega de Taubaté. Eu sou de Ribeirão das Arras. E como sou lutador pela vida, eu conto com vocês. Ah, esteja descansado e conte conosco. Dá um ipe, ipe! Ipe, ipe, urra! É Caria! 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 Viva o seu Caria, que é o maior! Caria! 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 Que festa é? É o novo colega que chega. Muito prazer. Ilustre Mentecato. Muito obrigado, doutor. Como é? Fazem festa e não convidam a Madriga? Não, Madriga, é o novo colega que chega. Prazer. Para homenajá-lo, vamos colocar o carro dele em primeiro lugar no ponto. Muito obrigado, mas eu mesmo já coloquei. O que que ele tem? Chega de espremer. Vacaimbuco. Onde é que vai? Vacaimbuco. Vai ver o Pelé. Que negócio é esse? Tá pensando que isso aqui é bagageiro da Central? Vamos tirando isso daqui logo antes que eu... Antes que eu o quê, seu atrevido? Fique sabendo que o senhor tem táxi pra carregar o que vier. Inclusive bagagem. Bagagem que nem a senhora eu carrego. Mas carregar, carrocinha, cheiro verde, galinha, repõe, batata, não carrego. Eu paguei, por isso eu tenho direito, óbvio? Direito? Pois vai tirar tudo daí. Não tiro. Não tira, pois vai tirar na marra, tá bom? Repolho. Isso é comida de porco. Leve, meu carinho. Então sai do meu. Polícia! 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 Meu carinho, olha as minhas verduras. Tudo no chão, bandido. Polícia, seu guarda! Vai, 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 vai. Doc! Polícia! Calma, calma. O que foi que houve? Seu guarda, isso aqui é carro ou é caminhão? Não é carro nem caminhão. É um guarda-louça. Guarda-louça? Seus documentos. Pra que documento? Tá na cara que é carro. Não, seus documentos. Aqui, a briga não é de dois? É. Então peça o dela também. Madame, seus documentos. Eu pra vim à feira vou trazer documento? Tá tudo acabado. Não mostro meu. Seu guarda, isso aqui é pra carregar repolho, batata, galinha, cabrito. Isso aí. Pois é. Não é. E o senhor não dá razão pra ele, é? Mas a senhora não tem. Pois eu vou reclamar com o senhor chefe. Ora, reclame o que a senhora quiser. Não vai reclamar nada. Vai cozinhar sua galinha. E aí as minhas verduras todas espalhadas pelo chão? Como é que a empregada vai fazer o almoço? Tira o sapato do menino pra não rasgar o estufamento, hein? Vinte e oito pro zero. Olha aí. É só pra olhar, porque troco não tem. Mas é a sua obrigação. Ô dona, a senhora acha que pra uma corridinha micha dessa vou trocar meu cruzeiro? O senhor não tem troco? Por que trabalho, então? Ah, guarda aí se dá pros pobres, vai. Quebra, diabo! Não custou seu dinheiro? Táxi! 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 Está livre? Não, pode subir. Vai ou não vai? Ah, não vai não. Como é que consente em botar uma gaiola dessas na praça? Eu não tenho a culpa. Se o senhor pegou o carro errado... Errado por quê? Porque o ponto de papafila não é mais pra frente. Deve eu proibir um carro destrabalhando. Proibir. Proibir por quê? É muito pequeno. O carro não é pequeno. Só que é grande demais. Bom, vamos fazer uma alternativa? Vamos, vamos. Bota o pé primeiro. Vê se cabe em viés. Vai ou não foi? Sá que é carro? Fui ou não foi? Saque é carro. A CIDADE NOVA 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 Aonde está seu boné? Está aqui. São 20 cruzeiros de multa. E a sua gravata não está? Esqueci. Eu não sou doutor também. São mais 20 cruzeiros. O que? 40? E os seus documentos? Documento eu guardo na cirola. Guardo aqui pra não perder. Deixe-me ver. Espera um pouco aí. Aposentadoria atrasada. Carta do interior. O senhor precisa registrar esta carta? Eu sei, senhor guarda. A gente é pobre. Eu estou estudando um fio pra doutor e... Tá bom. Vai embora. Vai. E a carta? A carta o senhor vai buscar no plantão do trânsito. Tá bom. Tá certo. E a carta o senhor vai buscar no plantão do trânsito. Já sei. Esqueceu o dinheiro. Não. Está aqui. Que vida dura sua, hein? É. É preciso, né? Eu sei que eu estou errado. Mas o que eu vou fazer? O senhor é casado? Sou. O pior não é isso. O pior é que eu tenho dois filhos. Um até está estudando na faculdade. E pra estudar vai dinheiro. Vê quanto é. 80. Mas daí pra cima o senhor dá quanto quiser, né? Tome 500 cruzeiros. Quem sabe dá pra acertar a sua vida. Eu gosto de ajudar os pobres. Eu também gosto de ajudar. Tem uma viúva que mora em frente da minha casa. Eu ajudo muito ela. Ela tem uma irmã estudando. Nesse caso, 500 não dá. Leva mil. Doutor? Sim? Minha mulher anda ruim. Tenho gasto tanto dinheiro com ela. Estou atrasado no armazém. Está certo. Mas o resto o senhor me conta um outro dia. É de manhã vou trabalhar. Tome 500 cruzeiros. 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 Tome 500 cruzeiros.